O que é o sol? Isso a partir de agora, aquele sol do meio dia acaba de chegar, 20, 22, 23, 24, 25 graus agora, 26, 27 graus, 28, 29, 30 graus, começa a se abanar agora, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca. Um calor insuportável começa a tomar conta do seu corpo, 35 graus agora, 36, 37, 38, um calor insuportável começa a se abanar, ai que calor, começa a se abanar. Essa é a única forma de aliviar, vai se abanando, isso, 40 graus agora, 42, 43, 45 graus, ai que calor insuportável. Aquele sol batendo na sua cabeça, ai aquele monte de mosca, calor atrai mosca. Começa a espantar as moscas, espanta, espanta a mosca, ai quanta mosca, espanta, ai meu Deus do céu. Começa a abanar um coleguinha do lado para ajudar, abana, isso, dá uma ajudadinha, isso. 45, 46 graus, o calor insuportável está como se você estivesse no deserto. E aí, claro, aquele ventinho gostoso no sul, ai começa a bater. E começa a aliviar um pouquinho, ai que alívio, essa temperatura a partir de agora começa a cair. 30, 20, 19 graus agora. Ai, começa a fazer frio, começa a sentir frio, 19, 18, 17. Aquela chuva gelada começa a cair, aquela garoa, 16, 15, 14, a 10 graus agora começa a tremer de frio. Um frio insuportável, menos 2 graus agora. Ai que frio, menos 3, menos 5 graus, começa a tremer, começa a sentir. É muito frio, só o amiguinho do lado que te esquenta, isso, ai. Ai, isso, começa a abraçar o coleguinha do lado para ajudar, abraça para ajudar. Ai, menos 5 graus agora. Ai que frio. Ai, 3, 2, 1, olhos abertos. Amigos... Santo André é terrível. Santo André é terrível. Você falou que demora para dormir, não demora? Demora. Demora, tá. Você veio com a esposa, né? Isso. Patrícia, né? Isso. Ah, legal. Isso não é uma técnica legal. Cadê a Patrícia? Ali. Isso não é uma técnica legal para você, tá? Ó, presta atenção. Tá bom? Olha para o pontinho ali em cima, aquela luzinha vermelha, tá vendo? Tá? Isso. Olha para a luzinha. Inspira bem fundo. Durma. Entendeu, Patrícia? É isso, ó. Você faz ele olhar para a luzinha. Faz assim, ó. Durma e área. Deixa dormindo, entendeu? Você aproveita a vida. É isso. Não tem problema. E deixa, ó. Pode ficar deixando, ó. Vai longe. Mas você acorda às seis da manhã, pelo menos. Não, aí quando você chegar em casa, você fala assim, ó. Três, dois, um, olhos abertos. Aí... É assim. O... A... O... A... A... O... A... 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 Obrigado.